Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de setembro. Termina na próxima semana, dia 28 de setembro, o prazo para que cotistas do PIS e do PASEP saquem o benefício. Mais de 5 milhões de brasileiros ainda não retiraram o dinheiro. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Faltam 10 dias para encerrar o prazo previsto em lei para que os cotistas do fundo PIS-PASEP, que tem menos de 60 anos, possam efetivar o resgate do dinheiro. O Ministério do Planejamento e a FEBRABAN fizeram uma parceria com outros 8 bancos, além da Caixa e do Banco do Brasil, para que os seus correntistas, que são cotistas do fundo, possam receber os depósitos automáticos em suas contas. Mas, segundo o governo, 5 milhões de pessoas não vão receber os depósitos devido a problemas cadastrais e precisam realmente ir às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A gente percebeu que 5 milhões de pessoas não conseguiram ser identificadas por questões cadastrais. Então, a nossa sugestão é, se você cotista do fundo PIS-PASEP e quer assegurar o seu saque, procure uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil para solicitar esse resgate, respeitando o prazo de 28 de setembro para aquelas pessoas com menos de 60 anos. Após 28 de setembro, só podem ser realizados os saques para aquelas pessoas que se encontram nas situações tradicionais, ou seja, aposentadoria, idade superior a 60 anos, e aí aquelas situações de invalidez ou doenças específicas descritas na lei. E ainda aquele caso de óbito do cotista em que o herdeiro pode solicitar o saque. Portos e aeroportos do país vão intensificar a vigilância para evitar a entrada da peste suína africana. Pelas redes sociais, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pediu que a população evite transportar alimentos de regiões como China, Rússia, Leste Europeu, Japão e também parte da África. O Brasil não registra casos da doença desde 1984. Eu gostaria de pedir a você, produtor, a você que está viajando para o exterior, ou quem tem parente que viaja para o exterior, que tome o máximo de cuidado para não trazer comida para cá nesse momento. O Ministério da Agricultura já orientou o seu departamento de controle das fronteiras para que ele faça uma vigilância mais firme na chegada dos voos e também dos navios, enfim, tudo aquilo que vem de fora. E é o Vigiagro que faz isso, que protege as fronteiras do Brasil. Também já orientamos o DIPOA, que é o nosso departamento que cuida da parte animal, para que ele olhe com todo o cuidado os certificados de importação de partes de suínos, como tripas e outras coisas que o Brasil também faz. Então, nós estamos tomando todas as providências para que esse surto não chegue no Brasil. Todos os animais importados, quando vêm para fazer reprodução genética, nós temos em Cananeia uma central muito bem montada, de último tipo, que dá toda a garantia para o Brasil não ter essa doença no futuro. O presidente Michel Temer participou de um evento de empresários ontem à noite em São Paulo, onde foram premiados fabricantes e atacadistas de material de construção. Em noite de premiação a representantes do setor atacadista e fabricantes de material de construção, evento realizado em São Paulo, o presidente Michel Temer falou aos empresários brasileiros. Temer destacou a participação do setor na economia e na geração de empregos. Um ramo que agiliza o país, um ramo que traz desenvolvimento para o país. Quando eu vejo estes empreendedores que se reúnem numa festa para esta comemoração, eu digo, valeu a pena trabalhar pelo Brasil. Mais de 1.200 empresários participaram do prêmio que manejeia os principais fabricantes e atacadistas do setor da construção civil. Os vencedores se destacaram em avaliações de qualidade, preço, atendimento, orientação técnica e logística. Responsável por 9% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, o setor de varejo de material de construção acumula crescimento nas vendas e na geração de empregos. Foram mais de 19 mil postos de trabalho no mês de julho. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, define hoje a taxa básica de juros da economia, a Selic. O anúncio será feito no final do dia. Atualmente, a taxa Selic está em 6,5% ao ano. A Receita Federal chama atenção para o risco de mais de 700 mil pequenas empresas serem excluídas do Simples Nacional. No total, elas devem cerca de R$ 19 bilhões em impostos. No total, mais de 700 mil responsáveis por micro e pequenas empresas foram notificados por estarem devendo ao fisco. Quem não regularizar a situação será excluído do Simples Nacional, regime simplificado de pagamentos de tributos, a partir de 2019. Se ele houver a exclusão, realmente, ele passa a ser uma empresa tributada no lucro presumido ou lucro real, empresa de tributação normal. E isso, consequentemente, vai aumentar a carga tributária, vai aumentar as obrigações excessórias e vai onerar bem mais a empresa. Segundo a Receita Federal, estão sendo cobradas dívidas previdenciárias e não previdenciárias de micro e pequenas empresas, com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O valor das dívidas este ano é de R$ 19,5 bilhões. O contribuinte terá prazo de 30 dias para regularizar os débitos após receber a notificação. Todas as informações podem ser encontradas no Centro Virtual de Atendimento na página da Receita Federal. No nosso portal do Simples Nacional ou no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, ambos na internet, é possível, mediante senha, o próprio contribuinte, o dono da empresa, acessar. No caso, o contador não tenha ainda o feito. Então, lá estará disponível o ato declaratório listando todos os débitos, seja na Receita Federal ou na Procuradoria, que estão motivando essa possível exclusão no caso de não regularização. Hoje, mais de 5 milhões de empresas estão no Simples Nacional. São empresários como José Erivaldo, que há sete anos administra esta lanchonete em um shopping no centro de Brasília. Entre um café e outro, José diz que prefere não deixar dívidas com fisco. Segundo ele, as despesas com encargos dobrariam se não estivesse no Simples. E manter o negócio seria inviável. Se eu pagasse a líquida atual de uma grande empresa, realmente era difícil você ser um pequeno empresário. Porque, mesmo sendo Simples, a gente paga aí entre 2 e 3 mil. Se fosse uma grande empresa, com certeza dobrava ou triplicava esses impostos. Então, você optar pela Simples é bem mais prática para o pequeno empresário. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter, está aqui na tela. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. O número é 61 Brasília 99359 5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.